Suspeito de cometer dois crimes em sequência, Antônio Carlos de Oliveira Férix, 22 anos, foi preso na rua Expedicionário Francisco Batista Rios, na Vila Santa Terezinha. A ação de Antônio acontecia sempre da mesma forma, portando uma faca na cintura, quando chegava aos comércios, ele anunciava o assalto. Inicialmente a central de atendimento telefônica aqui da Polícia Militar recebeu denúncia que havia ocorrido um assalto na locadora DVD-C, aqui na Leite Castro. Localizamos, próximo ou... próximo não, mais precisamente dentro do Mercadinho do João, na Vila Santa Terezinha, onde o indivíduo ia acabar de cometer um novo assalto, o cidadão com as características, inclusive com a faca do primeiro roubo aqui, do primeiro assalto. Aí foi abordado, questionado, ele confessou os roubos. Aí, diante do estado de flagrância, ele disse que tinha na casa dele o dinheiro do primeiro roubo. Deslocamos até lá. Com ele foi apreendida a faca que estaria sendo usada para cometer os crimes. Uma balança de precisão, maconha, sacolés e 22 reais. Antônio negou a propriedade das drogas. É dos rapazes que estão lá do outro lado, lá. É deles? Me parece que o senhor tinha pedido para... eles falam, né, na verdade, quanto eram para a nossa equipe, que você pediu para que eles guardassem na casa deles. Agora é isso aí mesmo. Eles foram lá em casa me oferecer 150 reais para poder guardar tudo para eles, que eles iam me ajudar, porque eles viam a dificuldade que eu estava passando. E eles se conhecem? Não me pagaram, eu entreguei. Estava guardado lá em casa. A droga foi achada na casa do Rick, não a minha. Diante do que foi falado por Antônio, a polícia militar conseguiu prender um jovem de 18 anos e apreender um adolescente de 15. Antônio Carlos e os outros dois suspeitos foram levados, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil.